Um dos grandes problemas dos centros urbanos é a pichação. Se você já teve um muro pichado, sabe o quanto é difícil remover esse tipo de tinta. Mas a Crystal Cor Performance trouxe uma solução fácil e ecologicamente correta. Se os sprays dos pichadores causam problemas, outro spray traz a solução. O multiremovedor Deleta 2030 com fórmula biodegradável à base de água e não inflamável remove a tinta de spray de muros de pedras e muito mais. Remove adesivos, chicletes, cola impremiabilizante à base de resina, tintas pós-obra, tudo com máxima segurança. Isso porque o Deleta 2030 não usa solventes à base de petróleo nem ácidos corrosivos. Impressionante, não é? Ele pode ser aplicado nas seguintes superfícies. Cerâmica, concreto aparente, paredes e muros de pedra ou cimento, pastilha, rejuntes, mármore e granito, madeira, placas metálicas, porcelanato, superfícies minerais porosas e tijolos. Agora vamos demonstrar o poder removedor do Deleta 2030. Agite bem o produto Faça um teste com uma pequena amostra do produto sobre a superfície. Alguns vernizes de baixa qualidade podem reagir com o Deleta. Aplique o Deleta Pro 2030 com um pincel, spray ou rolo. Deixe agindo de 2 a 20 minutos, conforme a superfície. Escove a superfície em movimentos circulares. Em caso de superfícies minerais e porosas, utilize uma lavadora de alta pressão para remover o resíduo. E o trabalho está feito. No caso de uma superfície lisa ou polida, remova o produto com um pano ou papel de boa absorção. Esse é o Deleta Pro 2030. Mais um produto ecologicamente correto da Crystal Core Performance. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti